O meu vaqueiro, o meu pião, conquistou meu coração, na pista da paixão. O meu vaqueiro, o meu pião, conquistou meu coração, na pista da paixão. O meu vaqueiro, 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 o meu vaqueiro. Quem não é até às 6 da manhã, Montez Loirei. Sucesso, Marcian Felipe do Brasil. Vamos lá! 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 Vamos lá!